Música Estamos aqui hoje no primeiro simpósio de Fashion Law da Baixada Santista com a Flávia Nascimento, presidente da comissão, Camila Brandão, vice-presidente da comissão e eu, Clara Ramos, secretária-geral. Flávia, fala um pouquinho da expectativa desse evento de hoje. Bom, foi um evento muito pensado por toda a comissão. Agradeço já antecipadamente a essas minhas duas queridas que sem elas isso não teria acontecido. Quero fazer um agradecimento especial também para a Juliana Cacimeiro que é membro da comissão e que também se empenhou junto com a gente, né? Demais. E eu estou muito feliz com o resultado. Vocês foram brilhantes e feliz porque está dando tudo certo. trouxemos palestrantes de outros lugares do país que entendem muito do assunto. Então, estou muito contente mesmo. Camila, como é que foi a preparação do evento de hoje? Olha, a preparação do evento de hoje foi em conjunto, um envolvimento de toda a comissão, né? E envolvendo patrocinadores, palestrantes até mesmo internacionais. A gente vai contar com o encerramento do evento de uma moça paraguaia, palestrante paraguaia. E eu acredito que a organização do evento foi um sucesso. A gente está vendo aqui agora e eu só tenho a agradecer pela presença de todos. E convidar para que vocês sigam o Instagram da nossa página, que é arroba fashionlaw.org. para que saibam um pouco mais do que é o fashion law e acompanhem nossos eventos, nossas filmagens e entrevistas. Nós também convidamos todos os advogados de Santos, da Baixada Santista, a participar da comissão, a participar de uma reunião para conhecer e viver como é o fashion law. Direito penal, direito comercial, propriedade intelectual, que podem ser aplicadas para essa área mercadológica do fashion law, que trata sobre todos os temas jurídicos relacionados à indústria têxtil e da moda. A nossa legislação, de uma maneira geral, ela é excelente. Ela é extremamente protetiva, ela é extremamente atenta a todas as questões que o mercado necessita. O problema realmente é o cumprimento, mas isso de uma maneira geral, não só dentro da indústria têxtil e da moda. Então eu acho que o que falta é justamente isso, uma maior atenção em relação à legislação, uma vigilância a respeito do cumprimento dessas normas, dessas legalidades, para que a cada dia que passe esse mercado cresça mais, porque ele é o segundo maior empregador da indústria de transformação. Então isso é bastante significante para que ele não seja tratado com profissionalismo e com seriedade. A indústria da moda e têxtil é a segunda maior poluidora do mundo. As empresas vêm tentando mudar isso ao longo dos anos, mas é uma situação complexa, porque não envolve apenas a vontade de mudar, envolve uma série de questões econômicas, políticas, sociais. Mas eu acho que a tendência mundial, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, é de que a preocupação em relação a isso vai crescendo a cada dia que passa e vá se encontrando meios para que isso se coloque no dia a dia das empresas, no dia a dia das pessoas e motive uma mudança de comportamento de uma maneira geral, inclusive na forma de consumo. Tem muito cosmético agora, é a moda dos dupes, que são cosméticos, seriam réplicas dos cosméticos. Tem muitos, teria uma palestra inteira. Nós fizemos um evento na OAB do Rio de Janeiro sobre isso. Então eu acho que o cosmético está andando por um outro caminho, está indo na direção das cópias mesmo, mais fortemente do que a própria moda. As decisões judiciais têm sempre privilegiado o detentor do direito, da criação. Então eu acho que nós estamos melhores do que os Estados Unidos, que não tem uma legislação que proteja efetivamente a moda. E nós também não temos uma legislação específica, uma lei específica para a moda, mas nós temos a lei da propriedade industrial, que dá uma proteção bastante ampla, e também a lei de direito autoral, que a gente consegue colocar a moda, se for uma criação original, protegê-la pelo direito autoral. Vai do fabricante, da Grif, no caso Chanel ou Dior, de ter realmente um monitorar, um serviço de monitoramento da internet para ir atrás desses falsificadores. Porque são falsificações, que você vende gato por lebre ou pirataria. De uma qualidade inferior, mas de qualquer maneira é ilegal. Não pode fazer porque está infringindo marca registrada, tanto no caso Dior como Chanel. Só que a Chanel, por exemplo, ela vai atrás, ela fecha o site. Só que é um pouco como enxugar gelo. Você fecha um e abre outro. Então, talvez, o que você veja muito são as pessoas que não estão mais acreditando que isso vale a pena, mas que têm que fazer algo a respeito, que algo tem que ser feito com certeza. Mas algumas grifes vão atrás, sim. Eu dei vários exemplos agora do Louis Vuitton, que ele vai atrás, ele perde várias ações, mas mesmo assim eles não se cansam até que conseguiram recentemente, agora em março de 2019, uma decisão favorável e eram casos que eram considerados paródia. Então, assim, ah, paródia pode, ah, isso é uma imitação mais barata pode. Não, não pode. Nada disso pode. Porque no caso da concorrência parasitária, são empresas que usam a sua própria marca, que não têm a intenção de enganar em termos de nome. Você não compra, você não veste uma camisa da Duda Alina, escrito Duda Alina. Isso é um outro tipo de infração, infração de marca. É a pirataria, é a falsificação de produtos. Isso é um outro crime. O crime de concorrência desleal e da concorrência parasitária é que as empresas não se passam pelas outras. Elas desviam uma clientela, mas copiando algo característico da marca ou visual da roupa, mas não é a marca propriamente dita. Se você não tem uma roupa estampada com o logo da... O que na 25 de março você vê é pirataria, é falsificação, é crime contra registro de marca. E o que a gente estava falando aqui hoje era de apenas a cópia do corte, cópia do visual, que ia com o uso da própria marca. Então, era concorrência desleal e parasitária. No caso, eu tenho necessidade, eu trabalho muito com o Trade Dress, é um dos meus temas favoritos, mas, então, realmente foi uma decisão muito boa, porque, para você julgar, não é só, ah, eu acho ou não acho, não é? Tem que ter um conhecimento do mercado, se existe uma intenção de cópia e se tem um desvio de clientela. O que aquilo pode ocasionar para a marca? A diluição do poder distintivo da marca e daquele visual do produto. Porque, às vezes, você compra o relógio ou uma bolsa, não é por causa da marca só, é a aparência dela no geral. E, se você imita isso, acaba que ela perde o valor distintivo dela no mercado. Essa geração, ela já vem com um outro olhar, um olhar que entende, inclusive, os meios digitais de uma outra forma, consumo de uma outra forma, entende a importância da sustentabilidade, da gente trabalhar dentro dessa indústria com esse olhar, não só na produção, mas no descarte. Então, eles compreendem que o fashion lock, o direito da moda, ele engloba muitos ramos importantes, de importante discussão. E, como não existe lei específica, são os estudos científicos, os estudos acadêmicos, que acabam fundamentando as decisões dos tribunais. Estudo de direitos humanos em vários aspectos, tanto no aspecto do trabalho escravo, que é algo que a gente precisa coibir. Então, recentemente, eu enviei um artigo para um importante congresso de direito, que é o COMPED, que é o compliance como instrumento para erradicar o trabalho escravo. Isso precisa ser muito trabalhado, academicamente, inclusive. Agora, não só isso. Quando a gente viu que, o slide da doutora Thais, 75% de quem trabalha na indústria da moda é mulher. Então, é uma indústria que empodera a mulher, que dá a possibilidade da mulher sair de um ciclo de violência. Os direitos humanos também tratados como o direito da imagem, porque tem muitas mulheres que acabam sem elas quererem isso. Mulheres e homens, modelos, tendo a sua imagem transformada por algo que eles não gostariam. Isso tudo também resvala na personalidade, no direito da pessoa. Venham conhecer. Eu estou bastante feliz com muitos advogados tradicionais, que estão interessados em saber do que se trata esse ramo do direito. E venham, participem. Se não deu para vir no nosso evento, participem das reuniões, da comissão. Elas são abertas. A gente traz vários debates. Estão todos, são todos muito bem-vindos. Estão todos convidados. Estão todos, Obrigado.